Oi vida, sumiu o dia todo porque eu estava no Hopi Hari, mas vou postar nos stories aqui algumas coisas que eu fiz lá no Hopi Hari pra vocês verem. Passei várias vergonhas pra gente, que eu sou muito medrosa com altura, com essas coisas de brinquedo, eu choro mesmo, eu tremo mesmo na base. Boa noite, mas já tô aqui na casa da inimiga, ali, a minha inimiga daqui de São Paulo, tomando um bom cafezinho, que eu sou dessas. Boa noite, assiste os stories e se divirte comigo, se sinta que você estava lá no Hopi Hari, porque eu sou assim, se você não vai no lugar, eu levo o lugar até você. Rô, não trouxe nenhuma droga lícida, senão não entra no parque. Aí é droga minha, gata. A Lapa, aí é minha Lapa, meu irmão, não mexe. Aí é a Lapa minha, aí é a minha Lapa, não venha não, que eu dou uma queixa, né, vida? Filmou? É Lapa, é Lapa, é Lapa, é Lapa, vem de verde, foi ela, viu? Cadê? É, menina, ela veio de verde mesmo, ela veio dando vida, dando vida, dando vida, dando vida. Cheguei no lugar que eu fico feliz, que eu esqueço de tudo, eu esqueço do mundo. Sai da minha frente que eu tô nervosa, sai da minha frente que eu vou me acabar. Eu vou sair beber muita cachaça hoje, subir naquela torre, três, viu? Já estou dentro do Hopi Rari, dessa coisa linda, parece que eu tô fora do Brasil, gente, mas é no Brasil, né? Eu amo vir aqui, eu amo isso tudo, ó. Aqui, a gente se conheceu, exatamente aqui, ó. Uma coisa pra vocês, aqui no Hopi Rari tem um dinheiro específico deles, então você pode trazer o dinheiro que você for, o real, você vai e troca aqui na casa de câmbio pelo dinheiro deles, entendeu? Eu vou trocar aqui agora, 300 reais. O povo, ó, o povo quando chega de lado do Nordeste, costa aqui, hein? Tira aqui uma foto aqui, hein? A moça sejeando, vem aqui assim. Ela pinta! Esse pão da barriga não chega no lugar. Olha a barca. Gente, aquele brinquedo ali é tudo. Esse brinquedo aí é tudo. Amigo, eu vou nesse. Esse, o primeiro que eu vou nesse. Esse daqui é top! Ai, que delícia! Vocês precisam ver, esse brinquedo aqui, gente, é muito massa. E eu acho que é o mais fraquinho que tem, viu, no Hopi Rari, viu? Ó, e aí, gatão lá, cuidava de perder o óculos, viu? Fraquinho, fraquinho. Ele, ó, começou, ó. Ó, ó, repara, viu, gente? É bar... Ó... Gente, agora eu vou lá. Eu não vou pra rir nenhum. Eu não vou pra rir nenhum. Depois desse eu vou beber uma cerveja. Boa noite. Esse brinquedo, gente, ele é todo escuro, tá? É uma montanha russa, mas é escura, né, amigo? E a gente entra aí... Essa luz parece um brega, né? Já começa um brega, essa luz não vem menos, não acaba. É, eu deveria vir de puta. Ó, que delícia de homem. Eu queria beijar ele. Eu acho que eu vou beijar esse homem. Ontem foi seu lancinho, né? Acho que eu vou beijar esse homem, gostoso. Eu não conheço ele. Ai, gente, que escuridão! Tô comendo bater na cabeça e essas coisas. Só pra isso, não certo? Não pague essa luz. Gente, eu tô comendo quebrar a minha cabeça. Eu quero ir embora desse negócio. Até bem! Oi! Oi! Tem coragem, gente? Olha... Ai, que duro! Olha que eu vou! Ai, meus amores, eu tô aqui gelada, mas eu vou fazer uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, Que é esse salto aqui, ó Você sobe até lá em cima Você mesmo tem que puxar a cordinha E você despenca E eu chamei o Rô pra ir comigo E ele não tem responsabilidade de puxar a cordinha Porque eu sei que eu não vou puxar Se eu sumir, ó, é culpa dessa toca aqui Eu vou fechar meu olho Eu vou fechar meu olho lá em cima e não vou ficar com ele aberto Eu tô indo lá Ai, papai, me ferrei Foi um tal de sobe, sobe, desce, desce de uma vez Ai, papai, me caguei Enquanto isso Deito No ano hoje Deixa ele ver a pergunta pra gente fazer uma fotinha A pergunta já você faz uma fotinha pra gente falar sobre isso Jesus Eu tô aqui na fina de um brinquedo que eu me decalei Ai, papai, me ferrei Foi um tal de sobe, sobe, desce, desce de uma vez Ai, papai, acho que nunca queira Atenção, famílias 3, 2, 1 Voa Não puxou Puxou É o pássaro, é o avião Não, são as pocas voadoras Não, são as pocas voadoras Não, gente, esse brinquedo aqui também é fúria, filé da Bahia Tá indo devagar, ele roda mais forte Tá indo sem ninguém, tá testando Pra funcionar já já, brinco Ele é top, velho Tô tudo ensapado ali, ó Ó o Rio Bravo, pessoal, tudo moiado, ó Agora eu tô indo pra outro brinquedo, que é o Tirolase Que você desce daqui, dá pra ver o parque todo, de tão alto, ó Deixou que eu fui naquele lá, ó, que vocês viram o vídeo Que cai de lá de cima Agora eu vou descer no Tirolase e vou cair já do lado de lá, nesse fio É alto, hein? É alto aqui, hein, Rô? Top, Harry Gente do céu, deixa eu falar uma coisa pra vocês Olha pra que altura, eu tô com medo Vida Ai, meu Deus Amiga, não tem que correr isso dele e parar Não corre isso dele e parar no meio de caminho, não, né? Ele vai até lá, né? Rô, você confirma código 1 Código 1, P2 Pode ir, né? Calma, minha filha, peraí Calma, moleque Pelo amor de Deus, calma Só jogar o corpo pra frente Ai, pera, pelo amor de Deus, pera, moça Moça, pelo amor de Deus Segura E eu posso segurar só com a mão e aqui? Ai, 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 ai Oi, meu Deus Oi, meu Deus Ai, ai, ai Oi, Deus Oi, Deus Muito massa Foi muito tempo Para, para Para, pelo amor de Deus Agora vamos na montanha russa Maior da América Latina Gente, vocês terem a coragem Vocês não tem noção Quando ela dá aquela descida ali Outra coisa Essa montanha russa passa por debaixo da pista da BR Olha o povo indo lá Amores, agora eu vou falar um pouco pra vocês Sobre a minha Bahia, viu? Eu gosto de curtir muita festa Vocês sabem Eu gosto de beber Eu gosto de estar no meio do povo Eu gosto de pular Eu sou um blogueiro que não tem um mimimi Eu sou um blogueiro do povo Mas também eu sou um blogueiro de festa organizada Organizada do nível da Tiririfeste Ai meu Deus, ó Dia 5 de março Marque esse encontro comigo no Tiririfeste Por favor Vai ter 999 no beat Natsu Ferinho, o erótico Gente, o erótico é tudo Vai ser um choque de xereca Vai ser uma festa a boca de confusão Ai, me encontra lá, por favor Por favor, por favor Tiririfeste, eu quero te ver lá Vai ser babado Dia 5 de março Ressaca do carnaval, hein? Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri